O que eu queria era saber porquê O que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você O que eu queria era saber porquê O que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas não sou minha vida Recebi um sofrimento, não tem explicação Eu pedi quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrer na Amazônia, cama na mão O sangue é de barata, é a boca de meu amigo Tinha ele tiro de resumo em coração Aí eu não me quero, a mão no meu morrido O barro me perdoe-se, bora, net, carazém Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer raiz, chorar, se humilhar Ficar babando atrás de mim Bora, 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 bora Você não vale nada mais Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Ô Net, chega legal Isso é essa rodada Opa moço gostosinho, mas gostosinho do forró, menino Ô cojo do bom Tava no segundo DVD, viu? Ao vivo, no recife Olha aqui, fica gostoso Quer ver? Espera em mim, bora Bora você Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais eu gosto de você Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas não sou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação A vida é quase tudo, tentando te esquecer É da hora, morrendo a maçã na cama na mão A sangra de barata e a boia de rambino Um dia eu lhe tiro de rei o meu coração Aí já não te quero, o amor do meu ouvido Ô Net, bora ouvir Recife, bora, bora Eu quero ver você Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Eu quero ver você Só pra deixar Vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada mais eu gosto de você Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais eu gosto de você Você não vale nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eita, essa rodada é o vivo Do Rio Grande do Norte, batando o Brasil Pes, pes, pes do conjunto novo, bora ré Eita